Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a ceia vir Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear, o mestre chama, vem cear Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre chama Vem ser ao mestre chama Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plás multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou E a sede já passou Lá no céu irá ser a Vem ser ao mestre chama Vem ser ao mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Vem faminto a Jesus vencerá. 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 Para teus filhos, fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, mostra-me Tua vontade e a Tua santa greia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Se pelos vales eu peregrino vou andar, vou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, se lá para o deserto, Jesus me quer mandar. Levando boas novas e salvação sem par, eu lhe darei, então, com paz no coração. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte, a dura cruz levar. Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Quando a Angélica Atrometa Neste mundo Estrugir O meu nome Eu irei Eu irei Jesus Chamar Pois eu creio Na promessa E que Deus A vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome Meu nome Proclamar Glória 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 E aleluia O meu nome Eu irei Jesus Chamar Glória 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 E aleluia Eu espero Ouvir Jesus A me chamar Quando o céu For enrolado E o sol Não der mais luz O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Passarão A terra O mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome Vai na glória Pronunciar Glória 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 Aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória 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 E aleluia Eu espero Ouvir Jesus A me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas de idade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias das glórias Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu o luto é banho No céu o luto é banho No céu para sempre brilhar Nas glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Aonde guiar-me Guia-me sempre meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Corre ferida sobre a ti Guia-me sempre meu Senhor Guia-me sempre meu Senhor E a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regi-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Vão meει� Oufruit ATele Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contei-o esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante, baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Este mundo não deseja tão bondoso salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu porém estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita, com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O meu Deus, pois é digno de louvor, é meu rei. Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Demos glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória a Jesus, glória a Jesus Glória a Jesus, glória ao Santo Espírito Pois seu sangue palpeca a dor O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder, sim, há poder Queres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue há poder, sim, há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres sentar No sangue há poder, sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, há poder, sim, força e vigor Mais lealdade, mais consagração Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres que Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres que os anjos da glória cantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Deus prometeu com certeza Chuvas de graça, chuvas de graça Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador A base da cruz e do que a luz O Santo Consolador Põe o Senhor O Santo Consolador E o Senhor Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma Desejava Desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Eu não posso te explicar Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios, Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu, ó Deus, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Aos Teu sangue puro, carnesim 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 Lindo, meu neto! O nome tem no avançar e nos vai sermos cantar E da salvação falar ao nosso Senhor levar Devemos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao longo apetar Onde és, né? Fé, meu neto! Vou voltar a largar Esse é Caleb, meu neto! É isso aí! Tens doído a história da dura cruz Na qual Jesus correu Desfazendo as trevas, raiou a luz Manando sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Destruído que Cristo não se queixou No lenho em grande dor No lenho em grande dor Mas ao Pai o perdão ainda suplicou Pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Tens doído que Cristo salvou Por fim na cruz Na cruz um mal feitor E sofrendo na cruz Me roubou de mim Ó lembra-te Senhor Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Cristo lhe do que Cristo exclamou Na cruz Eis consumado está Foi por mim Foi por mim Foi por ti Foi por ti Que morreu Jesus Aceita Cristo Já Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador Morrendo na cruz Correndo na cruz por mim Ó mestre O mestre o mar se revolta As ondas nos dão favor O céu se reveste de trevas O céu se reveste de trevas As ondas As ondas atendem ao meu mandar Se cegar 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 o meu mandar sossegai sossegai convosco estou para vos salvar sossegai mestre na minha tristeza estou quase a sucumbir a dor que perturba minha alma ó peço te vem banir de ondas do mal que me cobrem quem me fará sair mereço sem ti ó meu mestre vem logo vem me acordir as ondas atendem ao meu o mandar sossegai sossegai seja o encampelado o mar a ira dos homens o cheio do mal das águas não podem a nau tragar que leva o senhor rei do céu o mar o mar pois todos ouvem o meu mandar sossegai sossegai convosco estou para vos salvar se sossegai mestre chegou a bonança em paz eis o céu e o mar e o meu coração goza calma que não poderá pintar nunca comigo o meu mestre dono da terra e céu e assim chegarei bem seguro ao porto destino o meu as sombras atendem ao meu mandar sossegai sossegai seja o encampelado o mar a ira dos homens o cheio do mal as águas não podem a nau tragar que leva o senhor rei do céu e o mar pois todos ouvem ao meu mandar sossegai sossegai convosco estou para vos salvar se sossegai só o sangue de Jesus tem poder tem poder para nos lavar e de toda mancha nos limpar todo o que lavado for nesse sangue expiador não mais teme a morte nem a dor só o sangue só o sangue pode libertar e também nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção que nos livra da vil tentação esse esse sangue tem valor pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor só o sangue pode libertar e também nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus só o sangue de Jesus tem poder pra preservar e é o que a Deus quer agradar todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor do eterno e divino amor só o sangue pode libertar e também nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus meu Brasil nação gigante muito sublime creio ver-te muito breve bem maior combatendo a iniquidade o vício gris redimida aos pés de Cristo o Salvador meu Brasil meu Brasil meu Brasil abre o largo peito e deixa nos raiar meu Brasil meu Brasil o evangelho de Jesus te quer salvar develar develar a excluidão minha alma anseia do teu meio onde evangelho prega paz espalhando livros santos a mão cheia a vitória meu Brasil alcançarás meu Brasil meu Brasil abre o largo peito e deixa a luz raiar meu Brasil meu Brasil o evangelho de Jesus te quer salvar não te peço meu Senhor poder e riquezas nem as glórias que oferece o mundo viu dá que eu possa ver fugindo de beleza na coroa de Jesus no meu Brasil meu Brasil meu Brasil abre o largo peito e deixa a luz raiar meu Brasil meu Brasil o evangelho de Jesus te quer salvar meu Brasil meu Brasil meu Brasil meu Brasil meu Brasil meu Brasil Jesus vem do céu em glória Ele vem ecoa nova pelo mundo além Oh esperança que a sua igreja tem da glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei nos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda ter a luz da manhã raiar raiar o rei o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar Jesus sim vem os mortos esperando estão o grão momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão dai glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar Jesus sim vem do céu cercado de esplendor aniquilando a corrupção e a dor quebrando os laços tu astutos do fador dai glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar sem parar sem todas as coisas vem depressa transformada e glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar Jesus sim vem sem terna adoração daremos nós ao rei de coração ao grande autor da nossa eterna salvação dai glória a Deus Jesus em breve vem nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar nossa esperança é sua vida o rei dos reis vem nos buscar nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar Jesus ainda é a luz que outro bem ansioso buscarei bem melhor que Jesus não acharei nele só para sempre hei de estar e de coração amar outro bem não procurarei outro bem eu não acharei já em mim está Jesus e nele só vou confiar quem aqui pode me saciar neste mundo enganador só Jesus Jesus só Jesus Jesus rei meu e fiel Senhor a vaidade do mundo acabará tudo aqui a seu tempo fim dará para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar outro bem não procurarei outro bem eu não acharei já em mim está Jesus nele só vou confiar quem aqui pode me saciar neste mundo enganador só Jesus Jesus só Jesus Jesus rei meu e fiel Senhor entre os homens não buscarei a luz não mais vivo mas vive em mim Jesus sua graça é bastante para mim não terá no céu mas fim outro bem não procurarei outro bem eu não acharei já em mim está Jesus nele só vou confiar quem aqui pode me saciar neste mundo enganador só Jesus Jesus só Jesus Jesus rei meu e fiel Senhor nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor sois bem vindos sois bem vindos campeões de Jeová parabéns mas não fingidos a congregação nos dá recebei os lutadores da verdade do amor temos as regras de louvores Deus trouxe convidou sois bem vindos sois bem vindos campeões de Jeová parabéns mas não fingidos a congregação nos dá abraçai os dos soldados das fileiras de Jesus aos que lutam denodados para difundir a luz sois bem vindos sois bem vindos campeões de Jeová parabéns mas não fingidos a congregação nos dá dos fiéis é bem superno trabalho sem dilação pra fazer que o rei eterno reina em cada coração sois bem vindos sois bem vindos campeões de Jeová parabéns mas não fingidos a congregação nos dá de Jeová de Jeová em couldar me em frente as as Canta com vida, ó crente Doce será cantar Olha só para a frente Veja o teu verão Canta na noite triste Canta no sol, na luz Ou ao assim desiste Canta pra Jesus Canta com vida, ó crente Alegra o coração Louva ao Deus clemente Com feliz canção Cheio está com o mundo Perturbação e dor Canta o amor profundo O Deus salvador Canta com vida, ó crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão O amor verão Cristo chama, chama, chama Com muito amor Com muito amor Hoje vem a mim Pecadora Cristo dá Teu coração Manchado já Por mal atroz Por mal atroz Vem hoje, vem Bela ocasião Não queres vir Tira esta voz Aceitarás Aceitarás Ao salvador É teu senhor E benfeitor Te chama já Vem sem tardar Aceitarás o salvador Aceitarás o salvador Cristo Cristo chama, chama, chama Com muito amor Hoje vem a mim Pecadora Te esperar Está Jesus Está Jesus Pois quer te dar Amores Tem par Não tardes mais Vem para a luz Não ouves tu Jesus Chamar Aceitarás Aceitarás o salvador É teu senhor E benfeitor Te chama já Vem sem tardar Aceitarás o salvador Aceitarás o salvador Cristo Chama, chama, chama Com muito amor Hoje vem a mim Pecador Oh amanhã Não viverás E por lavar Teu coração Tempo feliz Tu perderás Tu perderás E não terás Mais salvação Aceitarás Ao salvador É teu senhor E benfeitor Te chama já Vem sem tardar Aceitarás o salvador Aceitarás o salvador Aceitarás o salvador Aceitarás o salvador Glória após luz Ganho após perda Trono após cruz Paz após multa Fruto após flor Riso após fruto Riso após fruto Gozo após dor Crente após ímpio Justo após réu Graça após pira Vista após fel Sol após mel Sol após chuva Mel após sal Lar após lida Bem após mal Música Perto após longe Cristo após eu Cristo após eu Vida após tumba Terra após céu Glória, paz, vida Fé, trono e luz Tudo isso Tudo isso eu tenho Crendo em Jesus Glória, paz, 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 paz Não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam a morte Se constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás É Jesus, o fiel Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os alês Quando aqui nos reunimos Ó irmãos em santo amor Certamente nós fruímos Bençãos do Consolador Sempre pode sua presença De Jesus testificar Com palavras e sentenças A quem quero escutar Quando nós nos humilhamos Ante o bom Consolador O poder que nós buscamos Nos concede com o amor E se vêes glorioso Em visão Jesus passar Eis que busca ansioso Uma alma batizar Quando todos nos achamos Prontos para escutar E não são ouvir Nós vamos O bom Deus a nós falar E no céu sim Ao chegarmos Ó que festa haverá Quando já nos encontrarmos No lugar que Deus dará Ó remidos sempre firmes Esperando com ardor E em nós Deus mais confirme Seu poder consolador Rei avante A caminho Pela gloriosa luz Pois de nós Vai muito vizinho O amado e bom Jesus Eu vi que Jesus fora preso De dor a minha alma vibrou Eu antes assim não sentia Agora isto a mim empolgou Eu vi que ele foi conduzido A corte de Jerusalém Ali padeceu grande afronta Foi croado de espinhos também Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Eu vi que Jesus foi julgado Uma cruz muito pesada Uma cruz muito pesada levou E nela por mim expirando Os meus bispecados tomou Enquanto na cruz pendurado Uma lança a seu lado furou Na esponja lhe deram vinagre E ele por mim o tragou Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Depois José de Ar e Pateia E outros discípulos também E os guardas vigiavam bem Enquanto no mundo ele disse Que havia de ressuscitar E Deus fez então Um milagre Fazendo dos mortos tornar Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim Os guardas ainda vigiavam Quando um anjo veio do céu E a pedra que estava na porta Com grande poder removeu Depressa os laços caíram O plano de Deus era assim E a luz e a vida E a luz e a vida resplendem Isso foi tudo por mim Eu sei que eu era culpado Mas ele sofreu já por mim Eu sei que ele era inocente Padecendo tudo assim E a luz e a luz e a luz Amém. Ó Jesus Cristo, Tua face buscarei, escutando qual Maria, as palavras de amor. Ó Teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois Tua mão fiel e eterna tem-me salvo do temor. Ó Teus pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão, para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição. E concede-me constante, Teu poder consolador. Ó Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto o Teu amor. Em Teus olhos a doçura, em Teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a Tua mente, dá-me graça e vergonha. E que o mundo possa sempre ver em mim a salvação. A Teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A Teus pés, ó Jesus Cristo, ó bondoso salvador. Só em Ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Para mim há uma batida neste mundo de horror. A Teus pés, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar, vou morar, vou morar, nessa terra celeste por mim. Cantarei nesse lindo país, pelos hinos ao meu salvador. Pois ali me verei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste por mim. Deixarei este mundo afinar, para ir a Jesus adorar. Vou cantar, nessa terra, nessa terra celeste por mim. Vou cantar, vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste por mim. Por nossa pátria oramos A ti, supremo Deus Por nosso lar clamamos A ti, ó Rei dos céus Bendice a vida, pastorio Goberna o brilho, Senhorio Modera a vida mercantil Deus salve a pátria Da pátria que nos deste Desvitua Desgraças, fome, pesques Perfídeas, sediça Sustenta a ordem nacional O bom governo imparcial E dá-nos graça divinal Deus salve a pátria Dá-nos real civismo Fiel, constante ao dar Move o cristianismo Do princípio e da paz Da pátria afasta Do princípio e do mundo Deus salve a pátria A tua igreja inflama Conselho e terno amor Seja o seu programa Cumprido e convidou Então os alvos de Jesus Lutando firmes pela cruz Que fugirão de Cristo a luz Por toda a pátria Amém Cumprido e convidou Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre tu por mim Operar o seu amor A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Viva para sempre, Senhor Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Viva para sempre, Senhor Veja o meu tempo já Consagrado em teu amor Que meus lápis, Jeová Que meus lápis, Jeová Falei só do teu amor A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Viva para sempre, Senhor Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, Senhor Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Minha vida toma para ser, Senhor Minha vida toma para ser, Senhor Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Vem o mar Mas só pode excluir O que estás a pedir Quando tu deixares mudar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Se notar Maravilhas De amor Te fará O Senhor Atendendo A coração Que assim Que assim Seu imenso Poder Te virá Socorrer Quando tudo Deixares 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 Ele Contorar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares 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 Se orares Se orares Deixares 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 TEMPODE QUANDO SHANIS NOVRA ORIO JUNGLE 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 Oria Jumbo Oria Jumbo Oria Jumbo Oria Jumbo Oria Jumbo